Eu não fiz o trabalho, e agora? Como é que eu vou fazer? Ah, tá bom, eu vou te ajudar dessa vez Eu vou colocar o meu nome Eu sabia que você ia me ajudar Você vai colocar meu nome no seu trabalho? Aham, você tem que me ajudar Ajudar em que? É que assim, vai ter o baile, sim, né? E eu não sei como chegar numa garota, você pode me dar umas dicas, sabe? Ah, é verdade, né? Tem o baile e você tem que arrumar uma garota Um bar, né? Eu queria muito ir pro baile Tá, tô ficando com vergonha, pode escolher pra mim, dá licença É que tipo assim, se você vai sair com alguém, se você vai chamar alguém Então meio que a gente tem um longo trabalho Como assim, longo trabalho? Porque se eu olho de cima, baixo, até parece que eu não sou bem adequado Só porque eu uso uma roupa que tem uns livros Só porque eu tenho uma calça marrom e um tênis preto Eu tô bem adequado Ah, minha mãe disse que eu fico bonito É que a opinião da mãe não conta nesse momento Como assim a opinião da mãe não conta? É porque a mãe, ela não vai te falar a verdade A mamãe, ela aperta minha bocheia e te fala Você é tão... É, tá, ninguém nunca pode descobrir isso Pelo amor de Deus, não fala isso pra ninguém Tá bom, tá bom, pode deixar Mas como é que você chega, não é, menina? Eu não sei, mas... Já sei, já sei Eu posso usar cantada Gata, você não é troco Mas se... Ai, eu não sei Essas cantadas são péssimas Você não é troco, meu Deus Você já imagina a cantada ruim que você ia mandar Mas olha só Pra começar, a gente precisa trocar seu look Que tal a gente ir no shopping hoje mais tarde? Depois da hora Shopping? É Eu vou com você? É, a gente vai junto Vai ser tipo um encontro? Não Que encontro? Tá doido? Ah, você vai me ajudar a escolher roupa É, eu só preciso comprar uma roupa nova pra você Porque você tá todo esquecido Tipo assim, você tá bonitinho Você fica fofinho assim Mas a gente não quer você fofinho, sabe? Ai, toda vez que alguém fala que eu sou fofinho Eu tenho certeza que a pessoa não gosta de mim Ué, fofinho, é um elogio É um elogio? É um elogio Ah, bom É que eu não costumo receber elogios Mas vamos lá, eu passei essa aula Eu tô com fome Eu tô morrendo de fome Você comeu algo hoje? Eita, como é vai? Você comeu o quê? Dá licença, dá licença, dá licença Ufa, cheguei E aí, Zéuela? Como é que é? Eu não tô aqui Tá lembrado de mim? Tá lembrado de quando você ficou devendo aquele trabalho pra mim? Não, mas eu terminei tudo Eu terminei tudo que dava pra terminar É, você acabou tudo E você aí, ó Olha só Deixa a gente em paz, por favor Não, eu não tenho nada com você Nerdola, eu quero meu trabalho de matemática, tá bom? Tá bom, eu vou fazer Fica quieto Fica quieto Fica quieto Tá falando com quem? Com quem que eu tô falando? Com ninguém Ué Tá bom, gente Tá tudo esquisito Mas olha só Já vai bater sinal Ah, Cleiton Então a gente já Quem é Cleiton? Cleiton? É? Não é ninguém Tá, tá bom Ô, Nerdola Eu quero meu trabalho, hein Tá, já vai bater sinal Então Você tá devendo um som Eu falo sozinho Eu sou Nerdola Oi Ele sempre pede trabalho Toda vez ele pede trabalho pra mim Sempre isso acontece Entendi Tá bom Sinal tocou Boa Agora a gente Todo mundo vai pra sala Você tem certeza que ele é o O Valentão da escola? Tá mais que um abobado da escola Bom, eu vou indo Tchau Eu te espero lá Tá bom Ai, calma Eu preciso seguir ele Ele tá todo esquisito hoje O que que tá acontecendo com o Valentão? Para de falar essas coisas perto dos outros, Cleiton Se eles ficarem ouvindo você Vai acabar dando ruim Ouvindo você? Não é pra falar Olha, eu vou te dar uma pancada Se você continuar falando desse jeito Nossa, que surpresa Não, não Se eles entenderem que eu tô vendo você Vai dar ruim pra mim Hã? Cleiton Vino Ai, que susto Achei que ele tinha me visto Ai, tá Eu acho melhor eu sair daqui Ah, tá bom Não, não Não, não Será que alguém me viu? Ai, meu Deus Que medo, que medo Ai, agora Eu descobri alguma coisa Isso tá muito Ai, que susto Que susto Nossa, parece que eu vi um fantasma Que susto Tá me chamando de feio aí? Não Você é lindo, fofinha Ai, que susto Obrigado, olha Às vezes eu penso que você tá mentindo, viu? É, não Não tô mentindo Olha só Eu descobri Eu, eu Não sei Eu vi Eu vi o Valentão E ele tava falando sozinho E ele tava falando com o tal de Cleiton E só que não tinha ninguém Eu vi ele falando Cleiton mais cedo hoje Como que Mas parece que ele fala sozinho Parece que ele conversa com uma pessoa Um fantasma, né? Eu não tô entendendo Tá bom Eu acho melhor a gente Vamos investigar Vamos investigar, por favor Investigar isso? Mas e a aula? A gente tem aula agora Eu sei, mas É, aí a gente vai pra aula E aí a gente Sobe um pouco Trabalho Cleiton Que susto Não sabia nem como O que falar Tá bom É, eu acho melhor a gente ir pra sala E depois Você tem um cérebro, né? É, aí o arroz Arroz? É, o arroz lá Eu deixei queimar o arroz Porque o arroz é lá e grudei mesmo Abre espaço pro rei Obrigado Obrigado, Cleiton Mais do que obrigação Boa sorte, Cleiton Para de falar Cleiton O que você tá chamando de Cleiton, hein? Não, é que eu tenho um tio chamado Cleiton Tá trabalhando no celular Tá bom Vamos pra sala logo Vamos Ai, eu preciso descobrir alguma coisa sobre esse valentão Se eu descobrir algum segredo dele Ai, eu vou pedir pra ele parar de ser o valentão da escola Vai dar certo isso Ai, eu escutei ele falando alguma coisa sobre quadra Sobre campo Alguma coisa assim Eu tenho que falar baixo Porque ele tava falando alguma coisa por aqui, ó Cleiton Eu já falei Eu não tô aguentando mais Isso aqui tá muito péssimo pra mim Sabe Eu não quero mais ser seu amigo Eu não quero ser seu amigo de nada Tá ouvindo, Cleiton? Meu Deus Tá bom, tá bom, Cleiton Tá bom, mas Você tá comigo a minha vida toda Você sempre falou Me deu péssimos conselhos Amigo imaginário? É, Cleiton É sério Depois de tudo que a gente Ah Você é muito engraçado, Cleiton Você é muito engraçado Olha, é o seguinte Se você não procurar Fazer alguma coisa pra sua vida Eu vou embora Eu vou deixar você pra trás Sim Você vai ficar pra trás, Cleiton Sim, te chamei de Cleiton É Cleiton O que foi? Ixi Você não viu nada? Ah, oi Você tem um... Você não viu nada Você viu alguma coisa? Você viu alguma coisa? Você tá me ameaçando? Ameaçando? Não, não tô não É que tipo assim Eu tava gravando, sabe? E aí tá filmar E aí eu filmei tudo E aí, sabe? Se eu mandar pra todo mundo da escola Que o valentão Tem um amigo imaginário Chamado Cleiton Sabe? Eu acho que não vai ser legal pra você não O que é isso? Tô soando meu nariz Ah, entendi O que é isso aí? Foi de veras triste Então, sabe? É, eu vou ter que espalhar pra todo mundo mesmo Não, espera aí O que foi? Senta aqui, Cleiton Hã? Cleiton, fica aqui em cima Cleiton Olha o seguinte, garota Você não vai contar pra ninguém sobre o Cleiton Tá bom? Você não vai contar pra ninguém Aquele garoto tá ali Olha pra lá Que garoto? Que garoto tá ali Olha só É aquele seu amigo nerdola Ele tá ali Meu amigo nerdola? Ai, meu Deus Ele tá morrendo de medo Tadinho Olha só Então a gente vai fazer um combinado aqui Que combinado de quê? Não tem nada pra fazer com você não Eu descobri um segredo sobre você Então você vai ter que parar de ser o valentão Senão toda escola vai saber disso E aí você não vai ter credibilidade nenhuma Como o valentão da escola Que tem um amiguinho imaginário Espera só um momentinho Cleiton, o que você acha? Meu Deus Aham Aham É, é Agora ela me pegou Cleiton Cleiton Eu tô lascado Cleiton Todo mundo vai sair dessa pra você É, agora a gente tá junto nessa Cleiton Me abandona não Tá bom Olha Eu tô contigo nessa, Cleiton Olha garota, eu já tenho meu veredito Hum Fake Nery É o seguinte Eu Não vou ser mais valentão Não vai ser mais valentão? Ótimo Vai parar de zoar todo mundo da escola, né? Não Eu Ai que ótimo Eu vou parar de zoar as pessoas Tá bom Gostei disso Então é Negócio fechado Eu já vou apagar o vídeo que eu tava gravando aqui agora Que na verdade da primeira vez eu não tava gravando não Mas agora eu tava Na verdade eu já não vou apagar não, né? Porque quem me garante? Vou ter que esperar uns dias Eu acho que eu ia apagar Tá vendo o Cleiton na minha mão aqui? Ele tá pedindo pra você parar Porque você tá usando a imagem dele e não pode usar a imagem dele Ô Cleitinho, tchau Cleitinho Esquisito Ele falou que seu chapéu é horroroso Meu chapéu é lindo Falou que é feio, parece um pato É, bonitinho os olhos tortos dele ali, ó A boca torta Pelo menos ele tem Ele não tem esse capuz feio O que foi? Vamos pra lá Não conta pra ninguém Eu não vou Nada, nada, nada Aconteceu um negócio ali Mas eu vi que você tava vigiando ele Você tá gostando dele? Quê? Gostando dele? Não? Tá doido? Sim, é que geralmente Eu tava vendo na internet Que geralmente quando você fica vigiando uma pessoa É quando você gosta dela Não, tá doido? Eu não gosto dele, não A gente pode ir pro shopping agora Que eu tô disponível Ah, sim, mas conta aí o que aconteceu Eu tô curioso Ah, o que aconteceu é que É... Eu juro que eu não conto pra ninguém Ah, tá Você juro que você não conta pra ninguém Tá, então O que aconteceu é que ele falou que ele tá triste, sabe? Que ele não gosta de ser o valentão da escola E aí ele falou que vai parar de ser Ah, é sério? Eu pensei que ele tinha algum amigo imaginário chamado Clayton Não, ele não tem nenhum amigo imaginário chamado Clayton Bom Eu sempre confundo a saída da escola pra lá, né? É Uhum Bom, agora a gente vai pro shopping Comprar roupas novas pra você Olha O que você acha? Eu posso comprar umas roupas diferenciadas Tipo igual essa Só que do mesmo jeito De outra cor O que tu acha? Ai, meu Deus Eu vou ter muito trabalho pela frente Ah, e deles Pode ser aquele sapato social Minha mãe Ai, meu Deus Eu vou ter Se você quiser eu posso comprar um novo óculos Eu posso usar um óculos de glass Qual que é o nome daqueles óculos que é mais nerdola? Não, não Quer dizer que é mais bonito Bom, amor Não, não A gente... Eu vou escolher as roupas, seus looks, seus acessórios, tudo, tá bom? Ah, mas a minha mãe tem que ir junto Não, a sua mãe não vai junto Foi só eu e foi Ela é boa nessas coisas Ah, você vai ficar solteiro pra sempre E aí, Cleiton? Para de chamar ele de Cleiton? Mas ele falou Cleiton hoje umas três vezes Não sei porquê É, eu não sei Ele é meio esqueleto E aí, garoto? Aham Eu vou... Yes Ele não vai ser mais o Valentão? Ele não vai ser mais o Valentão Não, pode zoar ele Não, sem zoar ele Vamos pro shopping logo Vamos Tá bom, tá bom Pode ir pro shopping É pra cá, né?